Aprendendo com as histórias em quadrinhos. Turma da Mônica em Sistema Solar, parte 1. Socorro, sai da frente. Pof, puxa, antes eu só via estrelas, agora estou vendo planetas. Nossa, que barraco. Não é barraco, é o laboratório do Franjinha. Eu estava falando da bagunça. Ah, mas está na mesma. Ei, mas respeito com o meu barraco. Quero dizer, laboratório. Que isso, Franjinha? Ah, isto é um modelo do nosso Sistema Solar. Sistema Solar? Isso mesmo. O conjunto de planetas, satélites, cometas e asteroides que giram em torno do Sol é chamado de Sistema Solar. Ciranda, cirandinha. Nosso Sistema fica localizado numa galáxia chamada Via Láctea. Ei? Que não tem nada a ver com leite. A lua não é feita de queijo. Não? Puxa, agora que essa conversa estava ficando interessante. Magali? Ei, ei, mas viajar no espaço é muito interessante. Pena que é longe. É nada. Ele começa a 150 quilômetros de nós. Daria para ir de carro em duas horas. Mas não temos carros voadores ainda. Carro não. Mas eu conheço uma coisa redondinha que pode nos levar. Ah, tô fola. O quê? Olha aqui. Com uma coelhada, posso te mandar para o espaço. Calma. Eu estava falando da nave do astronauta. É mesmo? Esta aqui é uma daquelas histórias especiais. Em que os personagens se cruzam. Que mágico! E aí? Quer conhecer melhor o universo em que vivemos? Quem está afim de dar um rolê na minha nave? Eu! Muito bem! Coloque seus trajes espaciais criados especialmente para essa história. Bem-vindos ao nosso tour pela galáxia. Peguem seus assentos e em breve daremos início ao nosso serviço de bordo. Com licença, chá, café, laranjada, bolinho, bolacha, sanduíche? Sim! O que ela quis dizer com sim? Quis dizer que ela quer tudo. Muito bem, pessoal. Nossa primeira parada é o planeta Mercúrio. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Por isso, é muito seco, árido e desértico. Eu adorei desembarcar. Nossa! De repente fiquei tonta. E só descobriu a gola. Ei! Ei! É que Mercúrio gira muito veloz na sua órbita ao redor do Sol. Vamos continuar a viagem? Ah, não! Vamos passar a semana aqui. Cascão, o dia em Mercúrio corresponde a 58,6 dias terrestres. E daí, se ficarmos uma semana aqui, você ficará quase um ano e dois meses mais velho. Vamos seguir viagem! Bem, todos acomodados? Próxima etapa, Vênus. Comparando a outros planetas, Vênus gira para trás e tem muitos vulcões. Ah, ah, um planeta do Contla. Sabiam que Vênus é um planeta irmão da Terra? Os dois têm quase o mesmo tamanho. Só que ele é mais próximo do Sol. E por isso, muito mais quente e sem vida. Eu trouxe protetor solar para 465 graus. Sem contar que o ar lá é 90 vezes mais pesado do que na Terra. E nos esmagaria. E, e, e. A Mônica fica ali a mais baixinha ainda. Quer sentir o peso do meu coelhinho na sua cabeça? Calma! Vamos continuar a viagem? Ai, excursões! Pim, piririm, pim, pim. A história chegou ao fim! Então, garotada, gostaram da história de hoje? Super história, não é? Que viagem que a gente pode fazer com as histórias em quadrinhos? Que legal essa aventura da Turma da Mônica do Sistema Solar. Muito bom! E aí, você percebeu aonde que essa história se passou? Quem eram os personagens de hoje? Hoje aumentou a turminha, hein? Vocês viram algumas características de alguns personagens? E aí, que acontecimento que foi esse? Hein? Como que terminou essa história? Você consegue aí conversar com a sua família esses aspectos da história, hein? Então, vamos aí, junto com a sua professora, faça um pouquinho de atividades em cima dessa história pra você aprender mais. E amanhã tem mais, hein? Aprendendo com história em quadrinhos! Tchau! 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 Tchau!